Produção de vídeo para o YouTube, criação de conteúdo para blog, lista de e-mail, Instagram, Facebook, AdSense e outras coisas a mais. Você pode estar fazendo tudo isso e seu trabalho pode estar sendo em vão. Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te mostrar que você pode estar fazendo todo esse trabalho e quem pode estar ganhando as comissões é uma outra pessoa em seu lugar. Vamos para a tela do computador que eu quero te mostrar isso agora. Pessoal, fique até o final. Vou repetir novamente. É muita importância essa dica de hoje. Pessoal, o que acontece aqui é o seguinte. Você que promove produtos da Monetize e da Hotmart, o que pode estar acontecendo? Você pode, de repente, estar promovendo, tendo um trabalho de produzir o seu vídeo todinho ou seu artigo e, de repente, você não vende. Por quê? Porque, na verdade, você vende, você faz todo o trabalho de marketing, a pessoa clica no link, mas você não ganha comissão. Vamos entender isso agora, pessoal. Vamos abrir aqui a Hotmart. Pessoal, observe o seguinte. Todo produto da Hotmart, ele vai ter aqui, vamos ver esse produto aqui, o primeiro aqui, um dos mais vendidos. Que tipo de clique esse produto é. Observe, pessoal. Olha, esse produto aqui, o Lindelover, que é um produto top da Hotmart, ele é o último clique. Então, vamos guardar direitinho, o último clique. Agora, vamos voltar aqui. Vamos achar um aqui, que eu já sei que é primeiro clique. Olha esse produto, pessoal. Primeiro clique. Um produto aqui que ensina você a falar japonês. Primeiro clique. Pessoal, agora vamos para a prática. Por que você pode estar perdendo comissão? Beleza? Vamos para a prática. Pessoal, o que que acontece? Vamos lá. Vamos vir aqui. Primeiro clique. Eu deixei mais ou menos adiantado para vocês entenderem. O que é um produto de primeiro clique? Suponhamos que você faça um vídeo lá e divulgue no YouTube, ou crie um artigo com um produto que ele é primeiro clique. Tem outras pessoas que também estão divulgando esse produto de primeiro clique. Logo, o que acontece? Se você, a pessoa, clicou no seu vídeo ou no seu artigo, seja o que for. Vamos usar como exemplo aqui o vídeo no YouTube. Ele clicou lá no seu link de primeiro clique. E depois disso, ele foi fazer pesquisas no mercado. Ele foi atrás para ver se aquele produto realmente é seguro. Se já tem um conceito no mercado. Mas ele não comprou na hora com você. O seu produto era primeiro clique. Então, ele foi lá no site do José, no site do Pedro depois, no vídeo do Pedro, no vídeo do José, no vídeo da Margarida. Não importa. A primeira vez que ele clicou no seu link lá, no seu vídeo, ele foi redirecionado para o site do produtor. Lá foi salvo o seu cookie. Ou seja, lá ficou salvo o seu link de afiliado. E mesmo que ele não compre na primeira impressão que ele teve, o primeiro contato foi no seu link. Então, depois se ele achar o vídeo do Pedro, ou o site do João, seja lá de quem for. E ele se redirecionar novamente através de uma outra pessoa, de uma outra pessoa que fez esse trabalho de marketing para o site do produtor. O que vai acontecer? Quem vai ganhar a venda é você. Da mesma forma. Porque é um produto de primeiro clique. Então, ou seja, com quem clicar no seu vídeo, mesmo que essa pessoa não compre na hora, mas seu vídeo foi o primeiro acesso dela com o produto, independente se depois ela clicar no vídeo do Pedro, o site já salvou lá o seu hotlink. Então, o que acontece? Você vai, de qualquer forma, ganhar essa comissão. Ela assistiu outro vídeo, mas já tinha clicado no seu. Clica no vídeo do José, mas quem ganha é você. Então, aqui, de qualquer forma, primeiro clique nessa situação, você vai ganhar. Certo? Porém, se você está anunciando um produto de primeiro clique, e o que acontece? E você não foi a primeira pessoa que ela clicou, e de repente ela gosta do seu vídeo, da sua divulgação, e ela clica no seu link para comprar, mas você não foi o primeiro que ela clicou, você não vai ganhar a comissão. Então, você pode ter feito um excelente trabalho com o produto de primeiro clique. Mas se você não foi a primeira pessoa que ela clicou, ela já estava pesquisando aquilo, e de repente o seu vídeo a convenceu a comprar, mas você não foi o primeiro, você não vai ganhar, pessoal. Você vai simplesmente estar encaminhando aquela pessoa para aquela primeira vez lá que ela clicou, no link de um outro concorrente seu, de uma outra pessoa que trabalha com marketing, você não vai ganhar. Então, de repente, você tem um vídeo no YouTube que tem 50 mil acessos, mas o produto não tem praticamente venda nenhuma, porque ela não foi a primeira vez que ela clicou, não foi no seu vídeo, foi no outro de uma outra pessoa. Então, nessa situação, não é legal você trabalhar com o produto de primeiro clique. Por quê? Porque você não tem a garantia de que o seu vídeo vai ser o primeiro que ela vai clicar. Em que situação você deve trabalhar com o produto de primeiro clique? Acredito eu que seja quando você está fazendo o anúncio pago. Por quê? Quando você faz um anúncio pago no Google Adsense, ou no Face, no Instagram, a possibilidade de você ter muitos cliques logo de cara é grande, porque é um anúncio pago. Então, o que acontece? A primeira impressão lá, as pessoas clicaram no anúncio que você fez pago, de repente um produto novo de primeiro clique, o que vai acontecer? Essas pessoas, na maioria das vezes, não vão comprar, mas elas vão continuar pesquisando, e depois sim, elas vão, por algum outro caminho, aceitarem a si mesmas e comprar esses produtos. Só que como ela clicou lá na primeira vez no seu anúncio pago, você vai ganhar comissão. Então, eu recomendo aí que você trabalhe com anúncios de primeiro clique só quando pago. Produtos de primeiro clique só quando o anúncio é pago. Beleza? Agora vamos para o produto de último clique. O último clique, pessoal, que é a maioria dos produtos, o que acontece? Último clique. Então, o que acontece? Você está com o produto de último clique? Então, a pessoa assistiu lá o vídeo do José, a pessoa assistiu o vídeo do Pedro, e a pessoa não comprou em nenhum desses vídeos aqui. Eles divulgam também o mesmo produto que você, o produto de último clique. Mas, na terceira vez, a pessoa assistiu o seu vídeo. E, dessa vez, sim, de novo, o seu vídeo convenceu a pessoa a comprar. A pessoa clica. Por último, você ganha. Então, não importa que ela já tinha visto o vídeo do José, o vídeo do Pedro. Na última vez, ela assistiu o seu vídeo, que convenceu ela a comprar. Então, aqui você vai ganhar, de qualquer forma. Mesmo que você não tenha sido o primeiro acesso dessa pessoa. Porque é um produto de último clique. Então, atente-se, pessoal, muito nessa situação. Produto de primeiro clique, produto de último clique. Eu recomendo que você trabalhe somente com produto de último clique. Porque você faz um trabalho aí de tráfego, de bastante gente frequentando o seu site, seu canal no YouTube. Então, é interessante que seja sempre último clique. Porque não importa que ela já tenha visto o mesmo produto do José ou do Pedro. Se ela se interessou pelo seu vídeo, clicou ali no seu link, quem vai ganhar comissão é você. O produto de primeiro clique se torna muito bom, como eu já falei, quando você trabalha com um anúncio pago do Google ou do Face Adsense. Porém, se você coloca lá um monte de produto de primeiro clique no YouTube, e você não é o primeiro acesso dessas pessoas, mesmo que seu trabalho tenha sido excelente para convencer a pessoa a comprar esse produto, num vídeo de review, por exemplo, não vai adiantar. Porque ela já tinha clicado em algum momento lá atrás. Então, fique de olho, porque de repente você tem um vídeo com muitas visualizações. Dá uma olhadinha, dá uma conferidinha na Hotmart. Veja se o seu produto é de primeiro clique. Porque se for de primeiro clique, talvez por isso as suas vendas não estejam acontecendo da maneira que deveria. Já se for de último clique, aí sim, não importa o histórico de pesquisa da audiência das pessoas. Você vai ganhar de qualquer forma. Na Monetize é a mesma coisa. Você vem aqui, clica no produto, e aqui embaixo ele fala para você se é primeiro clique ou se é segundo clique. No caso, esse aqui é um produto de primeiro clique. Então, esse aqui, se você trabalha com anúncio pago, é muito bom você estar usando este produto. Se é tráfego orgânico, é recomendado que você trabalhe sempre com produto de último clique. Beleza, pessoal? Eu espero ter ajudado. A dica de hoje é essa. Então, você tem dois tipos de produto. Último clique e primeiro clique. Atente-se a esse assunto, porque é muito importante. De repente, você faz um excelente trabalho de divulgação, faz um excelente vídeo, escreve um excelente artigo, mas você não vende por ser um produto de primeiro clique. E seu tráfego ser orgânico, e as pessoas que estão acessando aquele conteúdo seu, mesmo clicando no seu link, você não ganha, porque ela já havia, há um tempo atrás, clicado no mesmo link de uma outra pessoa. por ser um produto de primeiro clique. Beleza? Espero ter ajudado. Espero que vocês continuem curtindo nosso canal. Estamos melhorando a cada dia mais. E se inscrevam aí, e deixem seus comentários, daquilo que vocês tiverem interesse. Vai ficar meu WhatsApp aí na tela, aí na descrição do vídeo. Qualquer dúvida, o que tiverem de dúvida de marketing digital, de como começar, o que é mais indicado, pode me mandar aí a mensagem, que eu vou responder a todos vocês. Beleza? Fiquem com Deus, e até a próxima.